Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui da nossa coleção Parmalat, a nossa vaquinha. Bora lá fazer ela então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Vem comigo, vamos lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer a nossa vaquinha então, gente? Olha só, esse tecido aqui, ele é uma pele sintética, tá gente? Se vocês acharem pra comprar, é melhor, fica mais bonitinho, né? Ó, uma pele sintética. Fica maravilhoso esse tecido. Eu não tenho mais desse tecido, o que que eu fiz? Eu imprimi, fiz a estampa da vaquinha e sublimei, tá? Já peguei o tecido aqui, é aquele carapina, né? Mas você pode tá fazendo de soft também, tá? Eu não tinha esse tecido aqui mais, né? O tecido que eu tinha aqui era só um pedacinho, deu pra fazer só no tamanho 3. Então, o que eu fiz? Eu fiz a estampa da vaquinha, PDF, vou mandar pra vocês também, tá? Vou mandar da zebrinha também, da zebra, caso vocês não achem, aí vocês conseguem fazer. Aí, eu sublimei, tá? Eu peguei a carapina, né? Aquele tecido de cadeirinho e sublimei, tá? Pra fazer a estampa. Então, bora lá, o que a gente vai precisar. Vamos começar aqui no overlock, tá? Porque a gente vai fazer a peça, como eu já disse, como eu disse, a frente e as costas do forro do capuz. E a nossa, o nosso molde da ribana são sempre os mesmos, né? Então, aqui costa uma vez, frente uma vez, dobrado. Manga também, que é sempre a mesma, o mesmo molde aqui, duas vezes, tá? A forro do capuz, duas vezes, né? O molde da ribana, uma vez dobrado, tá? Então, aqui, o nosso capuz, que é o que muda, né? De um bichinho para o outro, o que muda são os nossos capuz aqui. Então, esse molde, duas vezes, tá? Aqui, é esse molde aqui, tá? Que vai fazer aqui o nariz da nossa vaca, né? Duas vezes dobrado, tá? Aqui, o chifre, quatro vezes, orelha preta, a pequena, quatro vezes, branca, quatro vezes. Tô usando o carneirinho e aqui, soft, tá? Os outros aqui, soft. Ribana, como eu disse, uma vez dobrado, tá? Aí, você vai usar também a feltro, tá? Feltro para fazer o olho, né? Você vai cortar o branco, ó. E o preto e um pedacinho do branco para fazer o olho. E essa parte do nariz também, você vai usar um pedacinho de feltro, tá? Então, duas vezes, tá? Vamos fazer o olho aqui, para vocês verem como que é, tá? No feltro, eu poderia estar fazendo o sublimado, ou poderia estar fazendo bordado, né? Mas, como muita gente não tem nem a sublimação, nem o bordado, então, eu achei melhor vir fazer os olhinhos dos nossos bichinhos, tudo com feltro, ok? E com a nossa cola, pega mesmo. Você vai usar também um pouco de manta acrílica, tá, gente? Para fazer as orelhinhas chifre. Então, vamos montar o nosso olho aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, nosso olho montado, reserva. Então, é fácil montar o olhinho dos bichinhos aqui, tá? O narizinho você reserva ali também, depois a gente vai usar. Aqui, agora, a gente vai só fazer o forro do capuz e a nossa peça, nossa... Nossa peça, nossa... Nossa blusa, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um overlock, depois a gente vai para a reta. Mas, você pode estar fazendo na reta, tá? Se você só tem reta, você pode estar fazendo na reta, ok? Então, a costa... A manga... A manga... Manga, como eu já expliquei das outras, tem costa e frente, tá? Agora, a costa, bate mais comprida. Agora lá, vamos pegar as manuras aqui. A manga... 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 Frente. 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 Dobra, e vamos passar nas nossas mangas. Puxa e traz pra frente, tá? Pra gente arrematar. Como eu mostrei nos outros, ribana com ribana aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço aqui, vamos fechar o lado, a nossa manha e o nosso lado. É o calcador, coloca a peça debaixo da máquina e... Vamos passar na barriga agora, tá? Vamos passar aqui ao redor da barriga, desde aqui. Não precisa puxar muito a ribana. Vamos passar aqui ao redor da barriga. Traz a costura pra cá, erva o calcador e vem pra frente. Vamos pegar a manga, ribana com ribana aqui, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. Vamos ficar debaixo da máquina. Vamos ficar debaixo da máquina. Nossa frente, nossa blusinha tá pronta, vamos pegar o nosso capuz, nosso couro de capuz... Passar a costura até aqui, tá? Passar a costura. 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 Então, estamos com o nosso forro de capuz pronto E a nossa blusinha esperando o capuz aqui pra gente dar o acabamento Agora vamos pegar a ribana que sobrou, né? A gente vai precisar lá do nosso forro de capuz E vamos pra reta fazer o capuz lá E já botamos pra finalizar a peça, ok? Bora pra reta, então Estamos aqui na reta Bora fazer o nosso vaquinho aqui, o nosso capuz Vamos pegar primeiro as orelhas Vamos passar uma costura aqui Vamos pegar a branca Colocar a peça aqui Vamos pegar 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 a peça aqui A peça aqui Agora vamos pegar a peça aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos pegar nosso chifre. Vamos juntar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar monta. Vamos lá. 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 Assim, reserva. Vamos pegar agora o nosso nariz. Passar a costura por tudo, deixar aqui sem costurar. Passar a costura por tudo. Então, pro chifre eu usei soft, tá gente? Aqui pra orelha preta soft, aqui canelinho e aqui o freezer, tá? Mas você pode estar usando soft também, ok? Vamos colocar manta. E aí E aí E aí E fechar aqui costura de segurança, tá? Ficou assim. Vamos pegar aqueles nossos negocinho preto e colocar aqui, tá? E aí 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 Ficou assim. Reserva Então, agora vamos pegar o nosso capuz Aqui Aqui Nessa fenda é onde a gente vai colocar nossas orelhas com chifre, tá? Aqui, ó Vamos colocar a orelha com chifre, tá? Certinho E aí 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 Mesma coisa aqui E aí 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 Ficou assim Agora vamos colocar aqui Certinho, tá? Costura com costura aqui E vamos vir juntando até aqui embaixo, ok? Agora vai então Costura com costura E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ficou assim. Agora aqui, nosso meio, aqui no nosso meio da nossa costura. E a gente vai costurar até aqui. Aí, a gente vai costurar até aqui, completinho pra baixo, tá? Não vai costurar pra cima, senão vai ficar ao contrário, tá bom? Agora vamos pregar os nossos olhinhos aqui. E agora vamos pegar o nosso forro. Então, colocar a nossa boca aqui pra cima. E aqui no meio, a gente vai vir pregando, ó. Esse aqui no meio. E aqui a gente vai vir pregando daqui até lá do outro lado, tá? E aqui no meio. 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 Vamos pegar dois centímetros de ribana. E aqui no meio. E aqui no meio. E aqui no meio. E vamos pegar aqui. E aqui. Agora vamos pressupontar aqui, hein? Pegamos desde aqui da ribana. E pressupontamos. Até aqui o começo da ribana. Passamos uma costura de segurança aqui, tá? Desde aqui da ribana, deixamos só a ribana se passar. O nosso capuz de vaquinha tá pronto. Agora a gente vai na overlock para finalizar a nossa peça. Se você quer que aqui a tua orelha fique mais durinha, passa uma costura aqui, tá? Pra ela ficar mais durinha, tá bom? Bora pra overlock pra gente tá pregando a nossa peça finalizando mais uma peça, tá bom? Bora lá. Aqui a nossa peça tá com a frente virada pra nós, no avesso. Aqui nosso capuz com a frente virada pra nós, mas no direito. Vamos colocar a mão aqui dentro, ok? Ó, aqui dentro, nossa mão. Vamos abrir aqui a nossa peça e vamos colocar nosso capuz aqui dentro, ok? Aqui, nossa ribana tem que vir de uma costura da frente até a outra, tá? O máximo que você puder. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui os capuz. E bora pregar. E bora pregar. E bora pregar. Então tá aqui, pronto. Vamos virar a nossa peça, cortamos todos os fios. Como eu já disse pra vocês, tem que cortar todos os fios porque estamos fazendo um pouco. para bebezinho, pete e fio de costura, corta, machuca a unha deles. Então tem que ter todo esse cuidado, tá? Cortar bem os fio de costura, corta bem os fios. Como eu disse, se vocês querem que a orelha fique de pé ou chifre aqui, ó, é só dar um arremate aqui, tá? Na reta, aí já fica durinho, tá? Então, tá aqui a nossa peça. Olha só, que linda que ficou. Assim a nossa peça. Tá pronta a nossa vaquinha da parmalate. Olha só que lindinha que ficou. Então, olha só, gente. Perfeita, né? Aí tem essa aqui. E essa que a gente fez agora. Então, gente, esse é mais um vídeo da nossa coleção Parmalate, né? A gente está trazendo aí vídeos de bichinhos, né? E hoje foi o dia da vaquinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ficou perfeita, maravilhosa. Eu amei o resultado. Então, o próximo vídeo que a gente vai trazer é outro bichinho. Então, fiquem atentos aí que temos muitos e muitos bichinhos ainda para trazer para vocês, tá? Então, vocês querendo essa coleção, é só ir lá no nosso site. Nosso site está com promoção de lançamento nessa coleção, tá? Você vai adquirir essa coleção. A base é a mesma, né? Que é o forro do capuz, a camisa aqui, a brusinha é a mesma que vai mudar esse rostinho aqui, tá? O que muda é esse capuz de fora aqui, esse rostinho que são bichinhos diferentes. São uma modelagem com 10 capuz, 10 bichinhos diferentes para você estar fazendo, tá bom? Maravilhoso preço, corre para lá, adquira. Os tecidos que a gente está usando aqui, né? São todos da Felipe Malha, tá? É, com tudo, essa coleção todinha patrocinada pela Felipe Malha, tá? É a nossa coleção Parmalat com os bichinhos da Parmalat, tá bom, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou amando fazer essas peças aí, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Até a próxima, né? Gosto de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora caprichar aí nas roupinhas pet, gente. Já compra essa modelagem, já começa a fazer, começa, compra os tecidos, começa a fazer essa modelagem, começa a fazer essas peças. Se prepara para o inverno, gente. Se prepara, sempre faça um estoque legal para o inverno, para você vender bastante. Porque o inverno vende muito, então você tem que se preparar já. Desde o início do ano, desde no verão mesmo, você já tem que se preparar com produção para o inverno. Você faz a produção no verão, mas sempre faz uma produçãozinha para o inverno. Você deixa lá, você coloca em estoque, porque esse tipo de roupinha aqui sempre vende, tá? Sempre vende, é um sucesso. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!